Era um tempo de tirania e sádica escravidão, quando um sacerdote demoníaco dominava tudo. Era um mundo que precisava desesperadamente de um herói. Pelo poder de um anel mágico, um professor universitário é transportado através do tempo. E se encontra no lendário mundo de Gorr e os Guerreiros Selvagens. Agora ele aprenderá a guerrear, cruzará os caminhos mais selvagens e se unirá aos guerreiros para destronar o rei. Eu sou o que controla o seu destino. Só a sua vitória poderá salvar aquele mundo. Urbano Barberini, Rebecca Ferrati, Jack Pollancy, Paul Smith e Oliver Reed como Zeno. Num filme emocionante. Gorr e os Guerreiros Selvagens. 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 Tchau, tchau